Senhoras e senhores, eu vou ler o ofício para o senhor aqui, que essa comissão não foi respondida, então eu quero que deixe, quero constar e deixar gravado aqui que o ofício 05 de 2011, a ex-ma senhora Maria Aparecido Márcio Pires, prefeito municipal, Gilson Reino Luiz da Paz, vereador dessa Câmara Municipal de Antigo, nomeado presidente da Comissão de Ações Relevantes, vem pela presente requerer que nos seja encaminhado em 48 horas, cópias de todas as notificações, advertências, alterações contratuais, ordem de início dos serviços, notas fiscais, emprego e pagamento com as respectivas medições e laudos de historias e outros documentos relacionados à empresa Mil Consoluições em Engenharia de Obras Limitadas, relativas às obras da Escola Raiz do Pau Brasil, Rodoviária e Rodo de Moraes. Eu gostaria de deixar gravado e gostaria de perguntar ao senhor se já foi providenciado esse documento. Provavelmente, já foi providenciado o prazo que foi solicitado não realmente um tempo aberto para isso, foi solicitado mais prazo, parece que a carga não deu mais 24 horas, e realmente é um prazo complicado de ser atendido, mediante as várias situações que a gente se envolve no serviço. Eu sei que deveríamos ter atendido, mas de alguma forma nós estamos providenciando sempre. O que foi pedido aqui, eu gostaria de se já chegou em suas mãos, e o que foi pedido aqui não é nada mais o que o senhor já nos disse aqui em áudio, tudo isso já consta com o senhor. Então, eu acredito que esse traço não é tão curto assim. Eu gostaria novamente de perguntar para constar. Já está em suas mãos? Já passou pelo senhor? O senhor já encaminhou esses documentos? O ofício passou por mim, sim, senhor. Eu acredito que já foi presenciado, encaminhado. Posso chegar do lado e guardo isso por sinal. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de reenterrar os dois ofícios, no prazo de 48 horas, e se não chegar esses documentos em mãos, eu vou entender que a prefeitura está se negando a fornecer esses documentos. a prefeitura está se negando a fornecer esses documentos. demonstra para nós aqui que seriam gramas batatais, né? E com uma bebida em óculos, nós constatamos realmente que ela não é uma grama de batatais, e ainda não foi contemplada com a quantidade de gramas que deveria ser. Então, eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa. E se o senhor tem algum envolvimento de indicação, alguma coisa daquele material? Não, tem nenhum envolvimento. A única coisa que nós solicitamos sobre ela é que quando foi feita a coleção do talude, que plantasse o quanto antes possível, porque o setado com o atelo foi feito e estava mais no perchuva aí dentro. Então, por isso, nós solicitamos que plantasse para que o setado não perdesse a grama e o serviço realizado, né? A grama, mesmo que ela possa não ser a qualidade de sua espécie, ou seja, ela estando plantada lá, ela já adere um pouco mais e não permite o que tem a adoção. O segundo responsável pela obra, que estava lá no momento, conforme a gente tem relatos gravados, ele disse que o senhor foi quem indicou e que estava faltando também o senhor entregar o restante da grama que lá estava sendo plantada. Não, não é de meu conhecimento. A única coisa que eu solicitei e cobrei da empresa sempre entregado o restante da grama para ser realizado o serviço. Mas cobrei da empresa. O senhor Nery me deu essa informação dos representantes da empresa e que fizeram, tinham citado o senhor como envolvido na negociação dessa grama. Não, não é de meu conhecimento. A única coisa é que eu cobrei da empresa que trouxesse logo o restante do material para que fosse realizado esse objeto. Foi feito o termo de entrega daquela ordem, senhor? Novamente, eu falo para o senhor que não foi feito nenhuma formalização, senhor. E mesmo assim foi parado? O termo vem dentro do posterior pagamento. O final da rua aqui O senhor é o senhor que fez a formalização para o pagamento daquela obra? Essa condição também solicita a formalização do pagamento da obra. A secretária, então, responsável pela educação, que eu trouxe, responsável pela pasta, responsável pela obra, ela não teria que dar nenhum aval para o pagamento dessa obra também? E, senhor, é de contato com o senhor que está purificando essa obra e assim também juntamente autorizando o pagamento? Não sei dizer. Não... Sobre essa parte fiscal, essa parte eu não tenho assinado. Mas se ela fez alguma solicitação ao senhor, porque se descartar da parte da educação, nós sabemos que a assinatura do cheque é da prefeita e da também secretária de educação. E ela fez algum questionamento ao senhor sobre a obra? Chegou a fazer para o pagamento? Ela não. A questão é do fechamento do ano fiscal. O que o senhor falou tanto em ano fiscal, gostaria que... O que significa o ano fiscal? Existem alguns recursos que você tem que gastar dentro daquele ano. E você vai fazendo, pelo pouco que eu conheço, você tem um prazo para encerrar o ano e iniciar o outro ano. Então, é só uma questão de agosto fiscal. Qual a data de início da reforma da escada do Raiz Pó Brasil? Não sei se eu tenho que dar uma olhada sobre isso aí. O senhor tem ideia de quanto é o prazo desse ano fiscal, quando ele se inicia e quando ele se termina? Tudo depende da implementação, da documentação lá dentro, do departamento de finanças, e da área de finanças. Não tem ideia de como dizer. Mas, o engraçado, senhor Hélio, porque se tratando do ano fiscal, e tratando-se das mesmas obras, os mesmos recursos, o recurso municipal, por que só foi pago a obra do Raiz? Se for pelo ano fiscal, vocês vão me explicar, por que só foi pago a obra do Raiz? Então, a intenção depende do recurso utilizado para isso. Não, mas os recursos são os mesmos, considerando a obra do Sol Amacente, considerando a obra da Fonte dos Águas Claras. E o Raiz é o mesmo recurso, mesmo ano fiscal, mesma data de assinatura do contrato. Então, quem se deu ao pagamento somente da Nilcom, e das outras empresas também, que estavam no mesmo ano fiscal, não se deu esse pagamento. Volto a dizer para o senhor, apesar de ser um processo de pagador, existem recursos diferenciados. Então, essa questão, eu não consigo te discernir o que seria. Mas, sabe que são as pagadoras diferentes, apesar de ser a mesma coisa que você pertene. Essa comissão deve ter dois minutos para a delegação de Tom Mestre. Obrigado.